E aí galera, beleza? Fêbats tá aqui. E bom galera, estamos aqui com um jogo novo chamado Mighty No. 9, galera, que é pra ser considerado o novo Mega Man da atualidade. Bom, a história é que tá tendo meio que um apocalipse robótico, os robôs estão meio que indo contra os seus criadouros. E eu sou o Beck, eu tenho que salvar o nosso, né, o nosso cientista que nos criou. E beleza, vamos aqui começar. Galera, se vocês quiserem eu posso trazer vários e vários vídeos desse jogo, porque é um jogo muito legalzinho. E bom, vamos ver. Mais uma vez o presidente declarou um estado de emergência para o nosso estado. Isso é baseado nas divulgações dos robôs atacando sem controle. E tem um comentário pela Gregory Graham, o CEO da Cherry. Cherry é o maior que faz robôs. Atenção, atenção, calma. Meus queridos americanos, nesse tempo de crise, nós na Cherry Dine, a gente gostaria de expressar que isso não é a nossa culpa, é a culpa do Dr. Blackwell. Tá, ele tá falando que é a culpa do Blackwell, do Dr. Blackwell. Oh, está essa coisa funcionando? Ele tem um... O Avi, pelo jeito, é um amigo nosso? Tá, ele tá falando que tem vários acidentes pra sempre. Tá, ele tá falando que aquele lá era o Mighty No. 6. A gente é o Mighty No. 9. E o nosso nome é o Beck, o Dr. White é quem tá ajudando a gente. É um roupa de segurança, mas está fora de controle. Beck, não tem outro jeito, você tem que lutar com essa, você consegue aguentar. Eu sei que você consegue. Professor, eu vou fazer isso. Beleza, a gente ataca o inimigo e depois que a gente ataca, a gente tem que meio que acelerar por cima dele para absorver. Beck, você absorveu as células de um robô fraco? Ai, meu Deus. E você se assimilou a elas? É claro que eu assimilei você para essa capacidade. Só que eu não sabia que eu consegui utilizar ela agora. Beleza, então a gente tem que bater no robô e meio que capturar ele. Beleza. Então vem aqui, pum, capturou. Vem aqui, pum, captura um, captura outro. Beleza, agora tem esse aqui. Tum, 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 tum. Captura outro, beleza. Boa. Pum, 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 pum. Uou! Ótimo. Pum, pum, pum. Pum, 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 pum. E galera, esse jogo era meio que para ser meio que a continuação do Mega Man. Era para ser algo bem, bem similar. E virou um jogo à parte, beleza. Calma, calma. Pum, tum, 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 tum. Caraca, você viu? Eu engoli esse daí e eu ganhei meio que um... Eu estou atacando mais rápido, mais forte, na verdade. Beleza. Doutor Sandas está ligando. Qual o problema? Qual o problema? O que você acha que está acontecendo? Você está bem, Will? Oi, eu estou bem. Mais ou menos. E você? Menos que bem. Esses robôs estão... Estão destruindo o local. Eu me selei no laboratório, mas eu não sei quanto tempo eu vou aguentar. Entendi. Nós estamos indo para aí. Tente segurar no máximo que você conseguir. Ai, meu Deus. Até o robô que trouxe eles para cá. Eita, eu engolio esse robô. Calma, 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 calma. Beleza. Ai, ai. Olha só que filha da mãe. Oh, louco. Agora eu consegui o negócio. Beleza. Pum. Pum. Olha só. Gostei, 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 gostei. Pum. É muito legalzinho, galera. Esse jogo está na Steam. Ele é pago, mas é muito legalzinho. Dá para se divertir bem. E a melhor coisa é jogar com um controle, galera. É bem melhor você jogar com um controle. Eita, agora aqui ficou preocupado. Ficou complicado. E olha, a gente conseguiu uma habilidade que a gente está correndo mais rápido. Não sei se vocês perceberam. Calma. Aqui, ó. Beleza. Destrói esse. Destrói esse. Tá, vem, 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 vem. Beleza, captura esse. Eu não sei se eu tenho que capturar todos os robôs. Ou se é meio que só uma escolha minha. Não, não, não. Pronto, 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 pronto. Capturo. Beleza. Nossa, eu também estou quase morrendo, galera. Beleza, subiu, 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 subiu. Ah, não, 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 não. Calma aí. Capturei. Beleza, agora está indo mais rápido. Opa, 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 opa. Beleza, foi. Ótimo. Tum, 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 tum. Foi. Ótimo. Tá, o laboratório é bem aí. Sanda, você está bem? Você ainda está aí? Tá, ele está bem. E tem alguma coisa acontecendo. Vamos ver, vamos ver o que é. Uma unidade de demolição. Como ele conseguiu chegar até aqui? Beck, rápido, você deve parar isso. Antes que destrua o laboratório inteiro. Então, eu acho que esse daqui vai ser o nosso primeiro boss. Beleza. Olha, ele tem um monte de shell. A gente vai ter que pegar todo esse shell. Ótimo. Ótimo. Ai, ai, ai. Vem pra cá. Eita. Eita, 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 eita. Ótimo. Eu capturei um pouco do shell dele. Ai, meu Deus. Vem, 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 vem. Boa, 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 boa. Entendi. Então, a gente tem que ir destruindo e ir capturando o shell dele. Vem. Ótimo. Vai. Vamos. Acorde dessa. Ótimo. Ótimo. Vai. Vamos. Acorde dessa. Ótimo. E o nosso shell, a absorção de shell, foi 72%. Ótimo. Nota B, ou seja, uma nota boa. B de boa. E vamos, então, para a próxima missão. Eita. Esse daqui é o Dr. Sanda. Sanda, você está bem? Will, back. Graças a Deus. Mas, aonde estão os outros, Mighty? Eu acredito que eles devem estar sofrendo dessa, dessa aflição, dessa doença nos robôs. É como se todo robô na América tivesse ficado louco. Vou, 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 vou entrar em contato com meu irmão em Tóquio. Às vezes ele pode nos ajudar. Vamos ver. Eu estou desculpado, Soichiro. É, me desculpe, Soichiro. Por favor, entenda. O governo japonês não vai deixar nos intervir até nós sabermos o que causou. Ah, eu estava com medo disso, mas faz sentido. No final, todo robô que você enviar, se for afetado, podem ficar até pior. Apenas para confirmar. Se nós isolarmos a, a doença, vocês podem nos ajudar? Você tem algum plano? Sim. Nós vamos, eu vou mandar o Beck atrás de todos os Mighty Numbers. A habilidade de similização pode conter a doença. Se nós pegamos várias, várias, várias doenças, vários exemplos, e é assim que a gente vai. Eu vou terminar de retivar a call para ela te ajudar. Beleza, ótimo. Olá. Professor, eu... Não se preocupe, Beck. Isso está dentro de suas capacibilidades. Nossa, agora peguei a palavra. Então... Ó, novo conteúdo. Tá, novo conteúdo. A gente pode escolher qual que a gente quer, ó. Mighty Numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a gente é o 9. Vamos no 1. Start. Eu tenho certeza da minha habilidade. Beleza, vamos aqui, começar. System, ready, go! Beleza, vamos lá. Ele está falando assim que não é bom um robô de fogo andar por um lugar de óleo. Opa, opa, peguei. Ótimo, beleza. É... Isso aqui escorrega, ó. Beleza. Vai, 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 vai. Capturei. Beleza, captura, 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 captura. Calma, 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 calma. O que eu vou fazer? Eu vou esperar eles daqui passarem. Vai, pronto. Capturei. Opa, eu não sabia que ele ia estar aqui me esperando. Beleza. Passou. Beleza, capturou. Ótimo. Explosão, explosão. Capturei. Beleza, pulou pra cá. Pera, esse robô aqui eu posso destruir? Ah, é um robô, hein? Pra mim é que lá é um robô, hein? O que é isso? O que é isso, o que é isso, o que é isso? Beleza. Capturei. Tem um cachorro ali. Tem um robô cachorro. Opa, beleza, capturei. Ótimo. O bom é que isso daqui dá mais habilidade pra gente. Dá mais agilidade, na verdade. Beleza. Oh, oh. Ótimo, 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 ótimo. Nossa, foi muito certinho. Ai, 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 ai. Sai daqui, cachorro. Sai daqui, cachorro. Ai, não, 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 não. Não sabia que ia ter um cachorro pra cá. Beleza, vem pra cá. Vem pra cá. Vai, 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 vai. Capturei. Ótimo, tem vários ali no fundo. Não. Calma, 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 calma. Ai, 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 eu entendi, eu entendi. Olha o óleo aqui, ó. Não, o dog era ali. Eu morri, não. Galera, esse jogo é bem puxado naqueles estilos de jogos antigos mais complicados, mais difíceis. Mas bora lá. Beleza, galera, tô aqui na parte. Ai, 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 outro cachorro. Sai, 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 sai. Beleza, uou. Eu descobri uma coisa, galera. A gente consegue atirar na bola de fogo antes dela cair aqui no chão pra destruir ela. Ah, então esse abozinho aqui é do bem. O Pyro. Será que é esse o Mighty No. 1? Eu esqueci de ver. Mas eu acredito que seja ele. Pyro. Queimar. O mundo deve... Queimar. Tá, ele tá bravo. Pyro, espere. A Cal. Atenção, o robôs... Robôs chegando. Vários robôs... Vários robôs... Vários robôs chegando. Ele está confirmado. Pyro também foi rogues. Beleza, você quer se acertar. Ótimo, caraca. Você viu, né, galera? Opa. Opa. Dois no mesmo tempo. Beleza, papo, papo, papo. Vem, 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 vem. Ai, não, não, não. Pensei que ele já estava morto aqui. Pronto. É, e agora? Calma, calma, calma. Beleza, foi. Ô, você viu todos aqueles robôs? Tanto poder. Aqueles designs são seus. Aqueles designs são seus. Ô, 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 ô. Tum, 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 tum. Não, peguei. Ótimo. Agora, ô. Calma, calma, calma. Entendi, entendi, entendi o que a gente tem que fazer. Pula pra cá. Pula pra cá. Tá, eu vou ter que capturar ele. Beleza, consegui. Ótimo, tem uns cachorros ali. Beleza, foi, 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 foi. Ôp, capturei. Vamos, 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 fogaréu. Vamos, fogaréu. Acaba, 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 fogaréu. Meu Deus, eu não consigo. Aí, foi, 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 foi. Ele já está meio cansado, ó. Beleza, 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 beleza. Beleza, peguei, peguei vida, peguei vida, ótimo. Mais um pouquinho de vida, beleza, muito obrigado. Beck, cuidado, opa. Ai, meu Deus. O calor comprometeu as estruturas. Peguei. Vai, 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 é só pra explodir tudo, beleza. Aqui a gente tem que limpar tudo. Eu creio que isso daqui vai explodir. Beleza. Não, oh, não ia pegar em mim, cê viu, sabe, pum. Já sei, galera, eu vou bem com cuidado, eu esqueci do cachorro. Beleza, peguei. Aqui explode só pra pegar aquela vidinha, só pra pegar um pontinho. Beleza, o que que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui, ó. Eu vou esperar ele cair. E aí eu passo. Vou fazer a mesma coisa com todos aqui. Eu espero ele cair. Depois eu passo. Beleza. Espero ele cair. Depois eu passo. Eu queria só capturar aquele Pokémon antes de morrer. De cair. Beleza. Vem pra cá, vem pra cá. Meu Deus, meu Deus. Calma, 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 calma. Vem, 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 vem. Não! Eu caí na escadinha. Oh, não. Galera, eu vou mostrar o vídeo por aqui. Se você quiser ver mais vídeos de Mighty No. 9, deixa o seu like. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.